Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mensagem de Nossa Senhora ao Padre Gobi, dia 24 de dezembro de 1978, noite santa de Natal. O título da mensagem é A Sua Segunda Vinda. Reúno-vos comigo, junto da pobre manjedoura, esperando depor nos vossos braços o meu menino que acabou de nascer, meus filhos prediletos. Esta é a noite santa. Vivei na oração, no recolhimento, passar essa noite comigo. Nesta noite, enquanto as trevas envolvem todas as coisas e o silêncio já apagou todas as vozes, chove, de repente, uma nova luz do céu e as vozes festivas dos anjos percorrem os caminhos desertos do mundo. O deserto do mundo abre-se para acolher o seu Deus que nasce de mim para a sua existência humana. A sua segunda vinda será semelhante à primeira, filhos prediletos. Tal como o seu nascimento nesta noite, assim se dará também o retorno de Jesus na glória, antes da sua última vinda para o juízo final, cuja hora permanece, porém, ainda oculta no segredo do Pai. O mundo encontrar-se-á todo envolvido nas trevas da negação de Deus, na sua obstinada rejeição, na rebelião contra a sua lei de amor. Os caminhos do mundo tornar-se-ão novamente desertos por causa do gelo do ódio. Assim, quase ninguém estará pronto para o acolher. Os grandes nem sequer se lembrarão dele. Os ricos fechar-lhe-ão as portas, enquanto os seus estarão muito ocupados a procurar-se e a afirmar-se a si próprios. Quando o Filho do Homem vier, encontrará ainda a fé sobre a terra? Jesus virá de improviso e o mundo não estará preparado para a sua vinda. Ele virá para um juízo para o qual o homem não se encontrará preparado. Virá para instaurar no mundo o seu reino, depois de ter derrotado e aniquilado os seus inimigos. Também nesta segunda vinda, o Filho virá a voz através da sua mãe. Assim como o verbo do Pai se serviu do meu seio virginal para chegar até vós, assim Jesus se servirá do meu coração imaculado para reinar entre vós. Esta é a hora do meu coração imaculado, porque está se preparando a vinda do glorioso reino de amor de Jesus. Filhos prediletos, preparai-vos como eu para o receber. Essa noite santa é para vós um sinal e uma graça. Reúno-vos ao lado do seu pobre berço para preencher o grande vazio em que a humanidade o deixou. Encerro-vos no meu coração imaculado para vos preparar para receber, diz Jesus, que está para chegar a vós no esplendor do seu reino glorioso. Salve Maria Puríssima sem pecado concebida. Salve Maria Puríssima sem pecado concebida. Salve Maria Puríssima sem pecado concebida. Salve Maria Puríssima sem pecado concebida.